E aí pessoal, eu estou muito feliz de nós estarmos juntos nesse período, nessa disciplina tão importante que é Banco de Dados 1 do curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou Geraldo Belo, professor da disciplina. Sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal Fluminense e mestre em informática pela UFES. Eu gosto muito da minha profissão. Antes de me tornar professor efetivo do IFES há seis anos, eu lecionei na UFES por quatro anos e trabalhei por mais de 20 anos em várias empresas públicas e privadas. Agora, por que essa disciplina é tão importante? Porque além de nós estudarmos conceitos fundamentais de modelagem de dados e de bancos de dados que estão presentes em uma infinidade de aplicações comerciais, nós vamos estudar SQL. A linguagem SQL se tornou padrão para os bancos de dados relacionais, contribuindo para que haja integração entre eles. Gente, a matéria não é difícil, mas tem que estudar. Precisa fazer todas as atividades dentro dos prazos direitinho. Surgindo qualquer dificuldade, se você precisar de ajuda, não demore a procurar o tutor. Não pode deixar a matéria acumular, senão no final embola tudo na cabeça. E aí sim vai ficar mais difícil. Mas você não vai deixar isso acontecer, não é verdade? Então eu conto com você, com o seu comprometimento e a sua participação para que esse período seja o mais proveitoso possível. Um grande, um enorme abraço para todos!